Lore, pronto Vê se ela passar, não mexe nesse problema Não tem hora pra voltar, revi ficou pequena Ardilosa, louco de matar Venenosa, tem que saber jogar Bota pra descer, bota pra quicar Dá gosto de ver, ela embrasar Bota pra descer, bota pra quicar Dá gosto de ver, ela embrasar 1, 2, 3, vai sentar de vez 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 Prepara, pronto, barangue, agora, vai! Isso, a sua vez! Deixa ela passar, não mexe com esse problema Não tem hora pra voltar, revi ficou pequena Ardilosa, louco de matar Venenosa, tem que saber jogar Bota pra descer, bota pra quicar Dá gosto de ver, ela embrasar Dá gosto de ver, ela embrasar Bota pra descer, bota pra quicar Dá gosto de ver, ela embrasar 1, 2, 3, vai sentar de vez 1, 2, 3, vai sentar de vez 1, 2, 3, vai sentar de vez Tá preparada, esse é hora 1, 2, 3, vai sentar de vez Vai bota, 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 dão Bota, 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 dão Bota, 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 dão Vem! Bota, bota, bota não Bota, bota, bota não Bota, bota, bota não Pode avisar que é mais uma do pai Deixa Tava pensando a melhor forma pra poder falar Mas a gente já deu O nosso lance tava bom, mas namorar Você não quer nem erro No fundo a gente...